Otávio, a partir de quando as pessoas podem vir aqui para o Vassoura Quebrada? A partir de 1º de setembro, sexta-feira agora, nós já vamos estar abertos para o público geral, a partir das 17 horas. Faça o endereço. Aqui no Shopping Atrio, não decorei o nome da rua ainda, mas pode estar Shopping Atrio no Google, que aparece certinho. A partir das 5 horas, esperamos todos vocês para entregar o público da nossa magia aqui para o ABC. Escuta, já está toda a cozinha preparada, tudo pronto. Tudo muito preparado. O que você sugere para as pessoas virem comer? Além dos hambúrgueres, porque eu tenho o meu favorito, mas aqui como as pizzas são exclusivas de Santo André, considero quem for começar, começar pelas pizzas, que é uma coisa que o Vassoura trouxe só para a Quipo Atrio. E além disso, os hambúrgueres? Os hambúrgueres, o meu favorito é o Erbas. Erbas, fala do que ele é composto. O Erbas, ele dá uma montagem tipo de x-salada, ele vem com alface, com tomate, ele tem uma maionese verde artesanal, que é um dos nossos segredinhos aqui, que acaba sendo um grande pedido de adicional das pessoas. Às vezes não pede hambúrguer, mas pede um molhinho como adicional. E as bebidas? As bebidas tem o Metamorfo, que é um drink bem legal, o Arcanum Cromatis, que é um drink também que nós trouxemos aqui, exclusividade para o ABC, e a cerveja espumosa, que é o nosso milkshake, que tem a versão alcoólica e a versão sem álcool. Legal, então sexta-feira? Sexta-feira, a partir das 17 horas. Obrigada, sucesso! Obrigada.